Hoje eu pago pra ver se você vai embora Hoje eu pago pra ver se é o fim da história Hoje eu pago pra ver se você gosta de mim Hoje eu pago pra ver se o amor chegou no fim Vou pagar pra ver você falar na minha cara Que o meu beijo não tem mais sabor, não é como antes Vou pagar pra ver você falar na minha cara Que o meu beijo não tem mais sabor, não é como antes É tanto amor, não dá pra separar Queimando o coração você se apaixonar É amor, é paixão, você não tem salida Eu quero ver se você vai embora Depois de um beijo pago até pra ver se você tem coragem de sair assim Que o meu beijo não tem mais sabor, não é como antes Pare pra ver se você gosta mesmo de mim Pare pra ver se o amor chegou no fim Vou parar pra ver você falar na minha cara Que o meu beijo não tem mais sabor, não é como antes Vou parar pra ver se você fala na minha cara Que o meu beijo não tem mais sabor, não é como antes É tanto amor, não dá pra separar Queimando o coração você se apaixonar É amor, é paixão, você não tem saída Eu quero ver se você vai embora Depois de um beijo pago até pra ver Se você tem coragem de sair assim da minha vida É tanto amor, não dá pra separar Queimando o coração você se apaixonar É amor, é paixão, você não tem saída